Em Brasília, sobretudo em Brasília, porque... No Rio Grande você tem o conhecimento nos canais. No Rio Grande eu sempre tive mais respeito, porque na nossa aldeia, e eu falava isso antes sobre o tema da democratização da comunicação contigo, é tudo muito rápido, então não é simples tu dizer para uma comunidade que está convivendo, que sabia que eu tinha vindo do movimento estudantil, que tinha votado em mim, não era fácil inventar que eu era alguém bonitinha, como se fosse um atributo meu. Quando eu cheguei em Brasília, e hoje eu consigo, já passados 12 anos da minha primeira eleição, eu consigo olhar para a menina que eu era, aos 25 anos, olhar para a menina que eu era e compreender que hoje não aconteceria, Bob, certo? Os jornais não teriam coragem de dizer para a mulher mais votada do Brasil, como eu fui por duas vezes, que ela era a musa do Congresso. Porque o movimento de mulheres conquistou esse olhar atento sobre um conjunto de atores que oprimiam as mulheres. 50% das mães, quando dão à luz, não voltam ao mercado de trabalho, ou seja, ser mãe no Brasil é uma punição. O Estado brasileiro, as empresas punem as mulheres pela maternidade. Mas, vê bem, a moça me dizia muito educada, ela me disse, nossa, é que tu amadureceu tanto, né? Foi a maternidade, eu falei, não, é que eu... O enfrentamento, inclusive. Não, e eu comecei a ter mandato aos 22. Quem não amadurece entre os 22 e os quase 40, me apresente um caso desse, é uma síndrome de Peter Pan, se não amadurecer. Não, e eu comecei a ter mandato aos 22.